Os melhores preços de games pra você é no Alien Gamer. Lá você encontra jogos, gift cards e muito mais. Use o meu cupão de desconto SAMURAI5. Primeiro link na descrição. Chegou no finalzão aí. Último colosso agora. Chegou no final do final. Vou finalizar o jogo. Descer aqui. Tá de boa aí, Phalanx? Aí, ó. É, pra quem não sabe, o Phalanx também é um dos desenvolvedores do Tribute aí. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, fora os que eu já respondi. Vocês podem perguntar pra ele aí. Se ele estiver ainda, se continuar na live aí por um tempo. Tem um bug perto da Arena do Sirius. Você tá falando do Tribute? Você tá falando? O quê? Como é? Negócio. Tem um lago lá. Hum. Hum. Tá louco. Ah, você não chega a ver esse bug não, Lope. Pelo menos da build que eu tenho do Tribute aqui do Sirius, né? Que é um pouco antiga já. É, dá pra você finalizar o colosso e tal. Tudo normal. Beleza. Mas esse bug... Eu acho que o único bug que tem da build do Sirius, que é... Quase que seria meio que crítico, talvez. Seria que quando você derruba o Sirius, as rochas caem em cima dele. Ele ainda assim consegue tirar a sua vida te acertando. Porque parar pra pensar... É errado ou não, porque o colosso ainda tá vivo. Né? Então, se ele tá vivo, tecnicamente, ele consegue virar a cabeça e te acertar mesmo. Tando num caído. Mas, na teoria, seria pra ele ficar desnorteado. Então, ele não poderia causar dano. Mas, ao mesmo tempo que é estranho, mas, ao mesmo tempo, faz sentido. Deixa eu parar pra pensar, né? O colosso ainda tá vivo. Aí, ó. Estamos chegando aqui. Hum. Hum. A arena do Sirius? A arena do Sirius ficaria mais aqui, ó. Mas, só que não tem como ver a arena do Sirius em si, entendeu? A arena do Sirius ficaria mais pra cá, eu acho, né? Deixa eu ver onde eu tô aqui no mar. A arena do Sirius é aqui, ó. Mas, é no G... No G aqui, é mais pra direita, né? Quase que seria. Teria uma descida ali e tal. Até que teria uma... Uma parte. Árvore no lago. Hum. Talvez eu... Eu faça isso... Pera aí. Nossa. Esqueci aqui pra voltar o triângulo aqui. Não é o... O... O círculo. O costume dos jogos de hoje em dia que volta com o círculo. A arena do Sirius não tem aqui. Tem só essa parte onde que seria, né? Da entrada da arena do Sirius. Aqui é essa parte dessa rocha aqui quebrada. Referência... A... O que seria da arena do Sirius, obviamente, né? Que a gente sabe muito bem. Mas a arena do Sirius mesmo em si não tem aqui no Playstation 2. Tem que seria aqui, né? Que seria quase que a entrada, mas... Mais ou menos. Talvez. Vamos chegar lá no Malus, que já tá no final. Que... Eu vou aproveitar também. O pessoal que tá na live aí. Eu já falei no início da live. Mas eu vou falar também... Ahm... Agora que... Provavelmente a próxima live que eu faço aqui no canal já vai ser jogando o... O Pray for the Gods. Que é um jogo inspirado no Shadow. Então eu vou dar pra gente zerar em live também. E aproveitar que o pessoal gosta bastante. Já na frente dela. Então... Então, eu tô ligado, o Lobby. É ali perto ali. É porque já... Como já tá no final da live. A gente vai finalizar o jogo agora. Já a gente perdeu bastante tempo também no... No Argos, entendeu? Nem com o Malus aqui, não vai demorar muito. Se eu não for acertado por um dos raios dele aqui. Se o raio acertar o Wander, o Wander cai desmaiado na hora. É um... Arranca bastante vida. Vou chegar aqui, ó. Nossa, nem passou nem... Seu Tick tá mais no meio ali. Mas de boa. Desce da Agro aqui. Que eu queria vir correndo e já apontar com a espada aqui e funciona, viu? Aí, quando... Se você vai correndo com a Agro aqui e aponta a espada, a Agro vai pro canto da direita ali. Mas de boa. O projeto avançou bastante. Ah tá, o Samuel tá falando com o Alanx ali de boa. É, realmente, ô... O Samuel. O projeto Tribute avançou muito, mano. Você... Foram três anos, beleza. Se você parar pra olhar de um ano... De um ano pro segundo ano lá, né? Em um ano de desenvolvimento, eles avançaram bastante, mano. Não só graficamente, quanto... Ahm... Não posso dizer... O jogo em si mesmo, né? Avançou bastante. Se for ver os vídeos antigos, né? Ó o lagarto aqui. Mas eu não vou pegar esse lagarto, não. Deixa o lagarto quieto. Vou salvar aqui perto, aqui, caso aconteça alguma coisa. Vou ter que andar isso tudo novamente. Vai botar no final... Até porque o tempo da adoração até chegar aqui é um chão considerável. Vou ter que vir andando aqui tudo de novo. Abra! Abra! Tem agro... Vou tentar o último colosso agora. Aqui... Beleza, agora, hein? Abra! 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 Não! Eu vi que eu tinha ouvido que o Colossus excluído, que era um peixe voador? O Colossus é esse. Um peixe voador? Eu sei que tem um peixe gigante aqui no Shadow, aqui perto do Lago do Bazaran ali, não tem como você segurar nele? Mas, só isso. Mais nada no nome dele nos arquivos. Tô louco, peixe voador, eu nunca ouvi falar isso aí. Sobe aqui Beleza, bora Sobe aqui de novo Beleza Boa Bora chegar lá agora O Malus Peixe com bigodes longos Fumando por aí Esse único peixe Que poderia ter bigodes longos Seria só o Idus E tem o Nomad O Colossus fez um vídeo lá Que ele pegou o Idus E botou ele voando no cenário Mas isso aí foi um Só tirou o Colossus da arena dele Vou botar pra outro lugar só Aí, chegamos no Último Colossus Mas por que será que o Último Colossus é o Último Colossus que não sai do lugar? Teria algum motivo específico? Não sei se teria algum motivo específico, mas eu não sei dizer Acho que se ele saísse do lugar com esses projetos que ele tá, eu acho que seria muito apelão Pelo motivo do andar por túneis também Pra evitar os ataques dele Acho que se ele saísse andando seria muita apelação Acho que num motivo específico assim, não sei O que eu fiz aí, viu? Aí Olha, já vem caprichando energia, ó Olha lá, ele vai atacar, ó Olha aí, ó Olha o impacto disso Então uma dessa aí já era Tem que passar por aqui, né? Mesmo estando aqui debaixo da terra O Colossus consegue me ver Porque continua atacando, ó Consegue sentir a vibração do ângulo, sei lá Ou consegue ver através da parede Vai saber Olha lá, ele tá aqui já, ó Olha lá Tem que subir aqui até rápido também Pra não tomar uma energia dessa no... Olha Ele taca até rápido, até E a hora que ele taca mais de uma assim, em seguida Eu já tomei uma energia dessa aí no ar também, velho Quando eu joguei antigamente Olha só a ventania, velho Uva, vento, tudo pra deixar mais dramático ainda Esse aqui é o último Colossodante Esse aqui é o último pra zerar o jogo É o Colossus Malus, né? O último Aí depois você vai ver o que acontece no zeramento Aí você vai entender o porquê que... Tem como ter o U2, né? Eu falei Na live, durante a live Bora Eu acho que a parte mais complicadinha é essa aqui agora Pra se esquivar dos... Dos ataques do Colossus Essa parte que tá o mais perto aqui É a única mais chatinha pra se esquivar Que tem uma parte ali que é um pouco longe de onde ocorre pra poder se esconder dos ataques Se você tomar um ataque ele já era Ó, e o Colossus já tá aqui, ó Ó lá Olha essa visão, velho Você é louco, velho Aqui, ó Tentei mostrar Nossa, eu vou lá embaixo De boa, vou subir agora no normal Eu queria mostrar só o Colossus também Ele já fica mirando ali Mas não é aquela parte que eu falei, não É mais pra direita ali mesmo Tem uma parte que você tem que correr bastante A gente tem que apertar até o R1 Triângulo, dependendo É aqui, ó É bem longe a distância É aqui, ó Olha só a distância, que é daqui pra aquele lado Essa aqui é a única parte mais difícil que eu acho da... Chegar Que é a última parte que a gente chega no Colossus Aí o que eu faço aqui? Eu corro aqui e volto, ó Ele vai atacar a energia Tá vendo que ele taca duas seguidas? Eu tenho que correr pra cá, voltar Fazer com que ele ative o trigger dele pra ele atacar a energia Aí sim eu atravesso Nossa Vou pro lado ali Tem que fazer isso ali naquela parte, senão já era Bora Eu vou fazer direito aqui, senão eu vou acabar morrendo Bora lá Acho que é a única parte daquela ali mesmo Não tem a parte tão difícil quanto essa, não Nossa, o Wander é pra subir, filho Sobe o Wander, por favor Acertou mesmo assim, olha só Essa parte aqui, meu amigo Nossa, mais uma dessa aqui Eu acho que mais um ataque ou dois já era, velho Que vez Que vez Que vez Ah, atacou de novo Ah não, atacou duas vezes Muito dia esse negócio do peixe até agora Nossa, mas o ataque disso aqui já era, velho Calma aí Deixa eu encher um pouco da stamina do Wander aqui Senão já era Olha aquilo lá Não, isso aqui Realmente esses colos têm pinta de ser o último chefe mesmo, velho Olha isso Você é louco Posso passar agora Nossa, deu um lag ali na hora que eu vou passar Não, 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 Wander Isso Ah, acertou Já era, eu morri Essa parte ali que é complicada Ok, vamos de novo Foi até bom ter salvo ali naquela parte ali, atravessa a ponte Ah não, volta daqui Esqueci, velho Isso é louco Beleza, bora Vou até passar correndo direto ali Bora, Wander Acertou ainda, velho Beleza Vai ter ligueado ali o ataque dele Tá ligueado Tribute recria Tribute vai seguir mais Seguindo, né O mais fiel possível do jogo Original Entendeu Do conteúdo cortado Pula pro lado ali, Wander Beleza Bora Aí Boa Boa Nossa, pegou no finalzinho, velho Mas quer pular, não creio Pelão tá comendo solto Pular aqui Senão vai me acertar naquela beirada novamente É louco, velho Finalmente Boa, já era Ok Esse nome Não faz sentido Ah sim Entendi Valeu, Lobby Obrigado por ter aparecido na live Beleza Boa noite, maninho Bora Para aqui Boa Boa Beleza Boa Boa Nossa, é muito dramático Você quer ver essa música Então Boa 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 Essa animação Por você Pular e segurando Assim Quando não tem tanta altura Para ele subir Segurar Ele meio que segura Com um braço Sacode o corpo E sobe Eu acho mó da hora Só bequinho Igual agora Olha só Essa animação Acho muito maneiro isso aqui aí, subiu boa vou ter que dar a volta aqui nas costas dele um ponto de ativação aqui aí nois pulou aqui na mão dele olha que da hora, velho tá bonito, esse jeito aqui vai ser louco espada daqui pra ele virar pega a flecha pega a flecha não, peraí, na verdade tinha que subir ali, nossa confundir peraí tinha que pular ali na braça dele primeiro agora sim eu fui adiantando já os passos é aqui primeiro depois eu arco a flecha agora sim eu tava muito baixo ainda mas agora aqui que eu toco a flecha acerta o ombro dele ele vai lá, botar a mão no ombro boa vou aqui aqui já era só finalizar o colosso olha isso, velho que massa beleza beleza mais uma vez acho que já era agora já era boa boa esse pedaço todo vai pra pular daqui até lá embaixo pra conseguir ah, melhor tempo vai tá pular lá embaixo ou de base é, pois é já era falantes é aquela parte é mais chatinha que pula que é muito longe ele taca dois projéteis a única parte difícil desse colosso é só aquele ali mesmo é, agora sim lembrando que se der alguns slowdowns aí, alguma coisa alguns lags provavelmente é porque o jogo tá rodando 2K aqui pra mim tá gravando a live ao mesmo tempo que eu transmito né então pode ser que aconteça ela vem um lote imun aí, ó só chega agora no final ó, vem com os soldados todos dentro da adoração aí, rapaz último totem ixi, deu um, hein a música deu até lá, galera ixi 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 a arena do do malus de dia agora é, pra quem não sabia toda vez que o colosso que o anda e fenda um colosso ele volta assim só que não mostra, né só mostra no final no último ó 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 É o Lord Himmã ali, tentando fazer alguma coisa ali já. Os únicos resquícios do Spider, do Blackbird, residem no dorme. Pois é, ele tem as partes mesmo. A cauda do Blackbird e as patas da Spider mesmo. As costas, né? Vixe. Nossa, o Wander já está totalmente corrompido. Vixe. 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 Está meio lento. Pesado. Vixe. 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 Olha. Vixe. this awesome hei. O mestre tem que sair da porta. Não vai sair da porta. O mestre está pensando na mão, não está ninguém querendo saber o que está acontecendo em Walter. Você está focado em andar em frente pra chegar na mão, isso sim. Aqui... O mestre está fazendo a porta. O que você pode fazer? Faz parte Bom que dá pra ver bem as texturas também, né? Desse jeito aí Esse close agora da cara do Wander que é animal, velho Vamos ver como tá a textura da cara do Wander Acho mó da hora esse close, velho Isso aí é louco Isso vai ser o final sim, mano O final já é Várias vezes Ixi Essa é a única cena ali que dá pra ver mesmo o dente do Do Wander Daquele jeito ali, né? No caso Ele tá com a boca daquele jeito ali, sentindo dor Eu costumo falar, Danilson, que na verdade o Wander Ele é resetado no final, né? Literalmente Vixe Ó Ó a capa dele Vixe, mano Tem É bem isso, né? Ô Danilson Basicamente Acabou Tem cyclic e chegou aconteceu não aconteceu com os Colossus né sendo consumido aí basicamente o ponto fraco do ano ele no final era o coração dele geralmente E aí foi cobrido E aí e vocês estão muito bonita ver se é louco E aí é mais visível ainda mais as texturas em do do chão das construções também tudo mais e lá vem e vixi mano eu vou pular essa parte aqui senão e deu para ver que aconteceu ali só vai se tornar o dom mesmo vamos slow down o homem já acertei o ódio em mão logo de cara ali e então eu acho que não sei dizer o Gabriel talvez por debaixo da camisa ali né quem sabe o mistério se o cara pegou a espadinha velho ali vai fazer um ataque de fogo aqui e aí ó o cara dele é um dorme no corpo nossa você é louco as pernas da história do colosso spider aí nas costas aí ó dá para ver bem até essa textura aqui na versão da E3 dá para ver mais nitidamente mas aqui dá para ver até também só não dá para ver muito bem a parte de trás que é a coda do do colosso rock porque tá muito o zoom aqui não tá deixando mas daria para ver sim os soldados ali hum eu sempre imaginei na época que teria como a gente derrotar literalmente esmagar os soldados e tipo mudar o que acontecer aqui um pouquinho tipo não que o final seria mudado mas tipo pelo menos um pouco né uma cutscene a mais mas não tem infelizmente não dá eu vou ir seguindo ali para frente o soldado essa tudo ali ó olha o Lord Iman realmente essa parte do jogo final aqui com a textura mais o reshade mais a resolução mais gravando aqui tá pesadão pesadão olha lá ela escorrendo como é que tá o Lord Iman correndo e pelo motivo também do do anda ali com barra dorme tá gachado assim porque tomou uma flechada na perna né provavelmente por isso que ele não se levantou ali mas que esteja meio pequeno talvez ali mas eu acho que daria para ele ficar em pé ali sim eu acho que é porque ele tomou uma flechada na perna foi agachado com o joelho no chão vai fazer o selamento aí do do dorme vai e a O que o Gabriel falou, essas máscaras devem dar algum super poder. Para eles, porque não faz sentido eles aguentarem os golpes do Dome. Pois é, porque realmente tem máscaras no jogo que tem atributos a mais, né? Faz sentido. Faz sentido. Porque qualquer ser humano normal com um soco daquele lá, com um ataque de fogo daquele, não ia sobreviver não. É muito difícil. E obviamente o Lorde Gui-Man deve estar com aquele manto dele, ele deve ter poder também, fora a máscara dele também. Eu tenho. Eu estou puxando, o Lorde agora já era. Nessa parte agora também que a gente sai, a gente é puxado ali para o poço. E na versão da E3 também tem como a gente sair pulando, né? Que a gente sempre imaginou sair pulando. Ou subir lá em cima, lá no topo do Templo Adoração ali para sair da ponte. Ou sair ali pulando na frente, né? Da E3 é como se você ia pulando assim com o triângulo e sair ali fora. Mas se o Wander cair ali fora, ele cai no limbo. Sem falar da... Olha só a cara do Wander aqui nessa... Como é que está, ó. Você é louco, tenebroso o Wander, velho. De frente dá para ver melhor. Não, não dá não. Engraçado quando vira a câmera para cá, dá slowdown, ó. Olha a cara do Wander, velho. Olha isso. Isso aí é doido. Bora, vou deixar puxado de uma vez, que não tem como a gente fazer nada. Se a gente tentar subir naquela rampa, tem a parede invisível, né? O jogo não deixa. Aí, ó. Agora também tem um pouco de slowdown. Falar em fogo, você esqueceu de usar. Até eu usei ali no comecinho. Eu apertei o X ali, eu usei. Só que a câmera ali estava meio que por baixo, né? Mas deu para usar, só que eu não acertei neles. Vou soltar aquele ali e virei a câmera. Acertar neles que é bom ou nada, né? O cavalo do lote imã tem que ser branco, né? Diferenciado. Realmente quando a câmera fica aqui, nesse ângulo assim, ó. Dá slowdown mesmo. O jogo fica meio que lento aqui. A textura da roupa da Mono está bonito demais. Vendendo com os acrílicos. E o fraude é um pouco. É um louco, né? É um louco, eu sempre espero. É um barulho, né? O carro fica meio que o mano. E o carro fica meio que você recebeu. O carro fica meio que o dano. O carro fica meio que você vai ter muito tempo. É um barulho. em todo o jogo, em todo o jogo no máximo achamos algumas tartarugas, alguns peixes e largados, agora qual o sentido de que no final do jogo apareceu um servo no jardim secreto, Mitoeda e seus mistérios, pois é, o único lugar que tem um servo no jogo é no topo ali do tempo da adoração, aquele servinho lá que fica lá, agora a mano vira a mãe dele basicamente, E é complicado pensar num Shadow of the Colossus 2 né, então esse é o motivo aí, não tem como fazer continuação e fazer o prequel, não tem jeito Engraçado que na versão do Playstation 3, no caso no emulador né, não no console, quando a mono sai andando aí agora, ela vai ter uma hora que ela vai andar e vai olhar para a esquerda, meio que de baixo para cima a câmera aí trava o jogo, por algum motivo, já aconteceu assim na live aqui várias vezes comigo, na versão do Playstation 3, aí vai andar e vai olhar para a esquerda ali, na hora que ela olhava, já era, só resetando mesmo, aí ó, essa cena aí ó, aí ó, bem aí, travou, trava o jogo, Eu acho que se fizesse um remaster do Ico seria muito bonito velho, o Ico tem muita parte interna, mas nas partes externas do jogo é bem bonito viu, Eu somente naquela parte onde você chega perto de um moinho, um moinho gigante, é lá para uma parte lá fora, externa do castelo, que você tem que até pular no moinho para atravessar lá e tudo mais, você ajuda a Yorda a pular, aí tem um mato bem verde lá, tem uma água e tal ali, nossa é muito bonito aquela parte ali, acho que ficaria muito bonito no remaster. Puxa, eu aviso, acabei de chegar e o Samurai zerou, ah pois é mano, mas quando eu comecei a jogar aqui o Shadow na live, eu estava já no Kuromori, entendeu? Aí basicamente foi até aqui, rápido. Eu só morri ali uma vez no Argus, mas só isso mesmo. Desculpa o atraso senhores, de boa mano, sem problemas. Na próxima live a gente vai jogar o outro jogo estilo Shadow, o Pray for the Gods, ou talvez também se vocês quiserem outro jogo também posso trazer, mas o Pray for the Gods é o que eu queria trazer. Essa parte aí, a parte que eu quase chorei quando eu vi, ah sim, na agro vivo sim, com certeza, quando a agro chega vivo ali, e aí, pô louco, é a primeira vez que eu joguei esse aqui, antes de chegar ali eu já estava já com as lágrimas como? Os Colossus todos destruídos aí ó. Eu quero também testar depois, vou fazer isso fora da live né, vou fazer aqui mesmo, é enfrentar algum desses Colossus aí, já foram derrotados, ah, naquele modo lembrança né, pra ver como que fica o filtro além do, ah, com esse filtro que já tá aí do jogo mesmo. Bora, o Reshade e as texturas pra ver como que fica. Vai ficar bem da hora. E aí, todos os Colossus mortos aí. O Barba, o Hydros, todos. E as luzes do chão ao céu, teorias, ah, não lembro de ter teorias pra isso daí na época, não sei dizer. Realmente. Se teve alguma teoria sobre isso aí na época assim, eu não lembro. Esse jogo tem tanta teoria, eu já li tanta coisa em fóruns, já passei várias noites lendo as coisas em fóruns nesse jogo aqui, velho. Você não tem noção, velho. Porque na época a internet era bem complicada, não sei se vocês lembram. Ah, lá pra 2005, 2006. No caso eu conheci o jogo em 2007, né? Foi quando eu comecei a jogar e buscar teorias. Ah, a internet da época era muito ruim. A discada, você tinha que usar poucas vezes. Você tinha que esperar, você querer realmente usar muito mesmo a internet discada na época, que era muito caro. Você tinha que usar ela depois de meia-noite e nos finais de semana, que aí não custava mais caro, não ficaria mais caro. E aí era a hora que eu não dormia muito, ficava procurando as coisas no jogo. Eu ligava o Shadow no PlayStation 2, li alguma coisa sobre o Shadow. Falava, ah, vai em tal lugar do mapa, usa a espada, finca na areia, finca no chão, pega lagarto, corre, faz alguma coisa. E eu ficava fazendo isso no jogo e com o computador do lado. Lendo os mistérios tentando buscar e ver se é verdade ou não. Aí eu tinha um caderno que eu anotava as coisas e eu ia destacando as coisas que não funcionam. Aí passava um X, não funciona. Fazer isso direto, velho. E era um passatempo pra mim até. Fazer isso. A própria fenda do vento ali, que é onde eles estão indo ali, que é a entrada das terras proibidas também. Chegar ali e usar, eu acho que... Eu acho que ele tinha que fazer o que ali? Eu acho que ele tinha que pegar a flecha que assobia e tacar uma flecha que assobia ali dentro. Depois ia fazer alguma coisa que ia desativar o som, ou o vento ali, alguma coisa. Tinha umas teorias meio doidas assim. Já fiz isso muito, velho. Eu gostava de buscar essas teorias do jogo, mesmo assim batendo alguma coisa na cabecinha. Dizendo que talvez não funcionaria, mas eu mesmo assim ia e tentava fazer. Tanto que eu gosto do jogo. Ah, eu não quero fazer. Ah, já jogou The Last Guardian, Samurai... Não, nunca joguei The Last Guardian. Eu já tive o PS4, eu vendi em 2019. Mas eu não tive a oportunidade de jogar o The Last Guardian. Ah, espero poder jogar no futuro. Por mais que eu acompanhe o jogo desde a época que ele ia ser lançado pra Playstation 3. Que era Projeto Trico, acho que era Trico, Projeto Trico se não me engano. Ah, tinha um trailer lá do jogo, rodando na engine do Playstation 3. Era até bem diferentão. Era bonito pra época. Depois ele pulou de geração, foi pro Playstation 4, depois de vários anos, acho que quase uma década. E aí eu não pude jogar, infelizmente. Eu até falei pro pessoal que um dia ainda vou jogar. Se o canal der condição suficiente pra mim poder comprar um console. Que eu só tenho pra console. Eu provavelmente vou jogar sim em live pela primeira vez. The Last Guardian, nunca joguei. Tanto é que eu só assisti, acho que foi umas meia hora do início do jogo. E eu não quis mais ver, porque eu queria ter minha experiência com o jogo, entendeu? E é isso mesmo. Esse é o maior motivo. Mas eu espero um dia jogar, tá? Parece ser bem legal. Deve ser bom. O meu Chaves falou, já jogou o God of War, mas já joguei o God of War. Joguei todos os God of War. Menos o Ragnarok, que o Ragnarok não tem pra PC, né? Mas até o 2018 já joguei. Mas o único que eu não finalizei, que é o do PSP, que é o Change of Olympus. É, esse é o único que eu não finalizei. Eu joguei todos, finalizei todos o God of War. Mas menos o Ragnarok e o Change of Olympus. O Change of Olympus eu joguei, acho que a primeira fase, a segunda, só, não joguei. Não sei porque, acho que na época eu não tinha que fazer muita coisa, não deu pra jogar. Mas todos eles eu joguei. E dentre eles, o que eu mais joguei foi o 1 e o 2, né? Mais o 2 do que o 1. O 2018. Deixa eu ver. Eu não curto esses novos God of War. Aí... O 4... Ah, tá, entendi. Prefiro os anteriores. Ah, é gosto, né? Vai de gosto. Eu gostei do 2018. Eu achei legal. Depois que você tá mais na frente do jogo, você equipa bastante o Kratos, ele ganha bastante upgrades. Fica mais dinâmico. Mas do começo, assim, da primeira... Da primeira metade do começo do jogo até a metade, assim, mais ou menos, um pouco antes, eu acho. Não é tão legal assim quanto os antigos, eu vou falar a verdade. Mas a história dele é bem legal. Ficou bem legal, assim, a transição do Kratos ali. Mas em questão de gameplay, eu ainda prefiro os antigos, viu? Aquele hack and slash dele é muito animal, velho. Até mesmo o... O God of War, que foi... O que eu joguei... Igual que eu falei no começo da live aí, que eu tava falando que eu nunca tive Playstation 3. Fui jogar alguns jogos Playstation 3 e finalizei. Ah, só no computador. Foi o God of War Ascension. Que na época eu não tinha o Playstation 3, era novidade. Ah, eu lembro que até um dia que eu vi lá, acho que se não me engano foi na E3. Acho que foi na E3, sim. Que mostrou a primeira parte do jogo, que nem era o começo do jogo. Que o Kratos chega numa parte que tinha água. Aí ele enfrentava uns tipo uns minotauros lá. Tipo uns touro, não sei, branco lá com armadura. Que você podia pegar as armas deles no chão e usar nos inimigos. Era muito animal, velho. Ah, eu peguei esse jogo e joguei no PC. Ele completo. Foi da hora. Valeu a pena. E aí, olha. O servinho. Ele fica curioso. Ainda vem ali perto ainda. Olha lá. O mono já avistou ele já. Olha lá. Tipo, será que tem esse animal em cima só para poder referenciar que ainda a esperança ainda tem alguma maneira deles ficarem vivos? Tipo, isso aí é um sinal de esperança, de sinal de vida ainda. No cenário. Né? Acho que... Meio que expressar que você ainda consegue. Tem até esquilo ali, velho. Nunca vi esquilo no jogo. Só aí. Meio que expressar que ainda tem como o Wander, o bebezinho e a mono terem algum futuro, né? Um pouco mais do que tá ali mostrando no jogo. Tá vendo? Até os pássaros chegam ali perto. Acho que esse é sinal de esperança mesmo. Pra eles dois. Os três, né? Pra água também. Essa música aqui é muito bonita, velho. No final, cê é louco. E a música mais bonita do jogo é essa aqui, velho. Não tem como. Não, bruxos. Ah, tá. Você falou do God of War, né? Prefiro o anterior. É, então. Pois lá. Vardigos, não é ruim. Os novos God of Wars, né? No caso, 2018 que foi o único que eu joguei. O Ragnarok não joguei, mas... Não é ruim. Mas se for perguntar se eu prefiro o antigo ou o novo, eu prefiro o antigo. Mas... É bom. Muito bom. Os novos. Pelo menos o 2018 que eu joguei. No caso, agora vai só subir as letras mesmo. Não tem mais o... Muito o que fazer. Hum... Ok, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O Jean. Caralho. Pessoal da Capela. Aí, na Меня. Na camelếco Мар Derißiva. Na versão do PS2, passando por ela. No fundo, tinha Um musgo, aí ia descendo, e na thought-1. E tinha uma... Tinha essa parte. Hum... Não sei dizer se eu... Eu posso tentar ir lá agora assim. Ah, não tem... Não, tem problema, não. Não, esse game aqui é incrível, Denilson, você é louco Eu vou só, peraí, esperar aqui pra salvar o Chopiné Ver se eu consigo ir lá nessa parte que o Jean falou, que ele tinha falado realmente antes E antes de finalizar a live, senão fica muito tarde Olha o Dante aí, grabe demais Olha o Ghost aí, cadê Ghost as live também? Fazer live, rapaz Vai ser da hora, todo mundo jogando um street, uns games online Uns cooperativos aí pra gente jogar em live Vocês estão no Discord ainda, você e o Ghost, ou o Dante? Fez hoje? Vixe, eu não vi não Não vi se você fez live hoje Eu vou salvar aqui em cima, só pra gente botar naquele load ali Pra eu poder ir lá na parte onde está o Sirius Oh louco, aí se... Ah, tá na... Ah, então quando eu finalizar aqui Vai me atacar que libertou Quando eu finalizar a live aqui, eu vou entrar no Discord logo Se eu vou só no lugar aqui do... Que o Jean pediu Eu tinha falado pra ele que eu iria Acho que qual é o lugar mesmo que ele falou? Acho que é no G2 É perto da Arena do Malos, né? Vou botar o download aqui Fechou, beleza É aqui, ó Jean, você tinha falado que era onde mesmo? A parte que você falou que seria... Ah... Barra... Barra... Eu sei onde é mais ou menos a Arena... Que seria a Arena do Sirius ali, mas não existe, obviamente, o Quadrante, mas... Mais ou menos ali perto eu sei onde é, tá? Nossa, pulei direto ali F... Deu F aí F áudio? Como assim é F áudio? Não tá saindo mais áudio? Que negócio é esse? Parando do Pelá já tem um... Um caminho que não foi finalizado... Ô louco! Tá sem imagem? Tá sem imagem? Como assim tá sem imagem? Pra mim tá normal aqui Tá sem imagem? Sério? Deixa eu ver aqui, ó Ah... Pra mim tá normal aqui Tá com imagem, não tá? Que zoeira Eu cliquei fora do jogo, agora ficou sem imagem mesmo que eu cliquei fora Tá Aonde que ele tinha falado mesmo? Acho que era no... Ahn... Onde que era que ele falou? Acho que era no B... Não, não era no B, no B não pode ser no B O Xande que mandou... É bem a cara dele mesmo Tá, deixa eu ir pra cá Cadê o Jean? O Jean falou na live aí É pra cá, Jean? Eu sei que era mais ou menos seria pra cá, né? Mais ou menos pro outro lado Primeira vez pra S4, foi o primeiro colosso que eu olhei Eu olhei pro meu pai Então, pois é Ah, tô aqui, beleza É onde Jean? Você falou Qual é o quadrão aí, você lembra? É no G? Acho que é no G, não é? Aqui na frente? Tem uma parte onde ele desce? Eu lembro que tem realmente aqui Uma mini caverna, né? Tem uma parte que tem músculo Quadrante G8, né? Ah, então, imaginei É aqui mesmo Tem uma parte aqui mesmo, eu lembro Que você desce Tem uma parte aqui Desse d'agro, eu acho, né? Dependendo aqui Quadrante G8 Não adianta descer d'agro aqui Vou ter que andar bastante na frente ainda Vamos ver Silent Hill e Shadow of the Colossus São jogos Pra galera Ah, não, sim Certeza Ainda mais Silent Hill Que tem muita coisa, velho Porque... Já é bizarro aquele mundo lá, né? Que vira Basicamente, vira outro mundo Entre Muitas Aspas, né? Nossa, é muito Nossa, agora pulou mesmo Eu sei que eu não ia pular não Eu tenho uma parte aqui Realmente eu lembro, velho Silent Hill, você é louco Tem muita coisa Até porque o jogo também tem muitos finais Também em Silent Hill, né? Aí meio que aumenta mais a teoria que o pessoal tem O jogo já tem... Já tem mistério por si só Ainda apoio em vários finais Acho que se eu não me engano no Silent Hill É no 1, né? Que tem aquele final que tem um cachorro lá Na verdade o cachorro que tá controlando tudo lá Que era pra ser uma realidade virtual Um negócio assim Loucura Deixa eu ver aqui Nossa, eu tô quase saindo do quadrante já Eu lembro que tinha uma parte aqui que você descia mesmo Eu lembro que tinha uma parte aqui que você descia mesmo Realmente Tá pra trás? Ok, ok Tá, vou subir aqui de novo Ué Peraí Lá atrás é depois da arena do... 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 Ali já é F Isso, segue aí Beleza Ok, ok, ok Ok Aqui? Tô seguindo É na beirada aqui, né? É preciso descer da agro Que eu acho que eu tô indo muito rápido Se eu for rápido demais assim também Não dá pra vocês... você ver Tem um delay... o delay do chat também Ah, tô seguindo aqui, ó Aqui Aqui A parte aqui embaixo Que se cair aqui já era Só seguir pela beira aqui Aqui Não é aí Ô, louco Já tava na beirada, é lá aquela beirada ali? Mas eu lembro realmente que tem mesmo Eu já vi isso aqui Vai ser naquela beirada ali Dá pra ver de longe É Peraí Acho que é ali, hein? Ali, ó Peraí, peraí, peraí Só pro... só pro desacargo de consciência mesmo Aqui, não é? Certeza Certeza Aqui, ó Caverna aqui, ó Aí, ó Pronto Eu tava olhando do outro lado, né? Caverna aqui Aí, boa Só veio aqui É um lagarto ali Lagarto com a aba Nossa, o que é isso aqui? Ah, tá Uma pomba ali voando ali embaixo Ele tá achando que... Era um lagarto voando Bugado Bom, daqui pra cá seria a Arena dos Filhos Mas aí teria outro quadrante que não existe aqui, né? Foi cortado do jogo Infelizmente Tem uma árvore ali embaixo também E uma árvore ali embaixo também Massa demais, velho Mas é isso, manos Eu já... Ahn... estendi demais aqui Pois é Porque a dia desse eu trago a versão do Tribute aqui Do... do Sirius jogando Vai dar pra gente chegar até um pouco mais pra trás aqui Onde seria talvez essa parte aqui do Shadow Pois é Uma pena que eles cortaram Mas é isso, manos Vou finalizar a live por aqui Obrigado a todo mundo que... Ficou até aqui Não de nada, Jean Vamos junto Obrigado a todo mundo aí que acompanhou até o final aqui A gente zerou o Shadow Próxima live a gente vai fazer Provavelmente vai jogar o Pray for the Gods Ou vou achar outro jogo também Pra gente jogar também, beleza? Espero que vocês fiquem todos muito bem Obrigado pra todo mundo mesmo